Mas uma coisa que ainda de Rússia e Ucrânia me parece, e aí de novo, a gente não acompanha no detalhe, talvez não seja todo mundo que acompanha no detalhe, mas você falou o seguinte, os Estados Unidos ficam preocupados com a expansão, a possível expansão da Rússia para o leste europeu. Mas e o leste europeu? O cara está lá, vai para a Itália, come uma pizza, vai para a França, come um profiteró, eles voltam para o seu país ali, o cara não se preocupa, não faz nada, não ajuda. Então, confesso, a gente não acompanha profundamente. Então, os outros países do leste europeu não estão dando apoio para a Ucrânia, também não estão acedendo armamento para tentar... Segura aí, meu amigo, porque eu sou o próximo aqui. Tem, tem essa lógica assim, né? É assim, dentro do leste europeu, você tem muitos países com pensamentos muito diferentes. Por exemplo, a Hungria, que é comandada por um cara chamado de Victor Bun, é um país meio complexo na geopolítica local, porque ao mesmo tempo que faz parte da União Europeia, faz parte da OTAN, é um aliado do governo Putin. Então, veio com maus olhos, por exemplo, a cessão de armamentos, dinheiro para a Ucrânia. Mas se você pega a maior parte dos países, inclusive, que ou eram aliados da Rússia, ou faziam parte da antiga União Soviética, Letônia, Lituânia, Estônia, a Romênia, são todos países que estão um pouco preocupados também. A Polônia, por exemplo, os caras estão gastando quase 6% do PIB só em defesa militar, pela preocupação. Porque quando se analisa o mapa do continente europeu, é a Rússia, a Ucrânia e a Polônia. Vários pontos que a Rússia já atacou no território ucraniano ficam bem próximos da fronteira com a Polônia. Então, assim, de motivação, de dinheiro, eles estão fornecendo, mas é que a capacidade de financiamento deles é muito pequena, né? Então, Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia fornecem dinheiro, fornecem equipamentos, mas não é uma ajuda tão decisiva a ponto de fazer uma sensível mudança no campo de batalha. Então, a Ucrânia precisa que os maiores atores da geopolítica ajudem a Ucrânia, que é a União Europeia, principalmente a Alemanha e Estados Unidos. E essa preocupação agora com o governo Trump ascendendo a cadeira presidencial, e ele tendo uma postura muito mais nacionalista, nomeou secretários, até o vice-presidente também, que já declarou que a ajuda à Ucrânia não deve ser uma prioridade, é uma coisa que preocupa o governo Zelensky. Porque os Estados Unidos é responsável por mais da metade da ajuda para a Ucrânia. Se os Estados Unidos pararem de financiar, isso já compromete, claro, a defesa da Ucrânia, e compromete principalmente a moral da Ucrânia. Porque, imagina, sei lá, a Alemanha. A Alemanha pensa assim, bom, eu estou financiando porque os americanos complementam a minha ajuda. Agora, se os Estados Unidos não ajudam, a Ucrânia vai ser derrotada. Por que eu vou continuar ajudando os ucranianos? Aí isso pode gerar um clima de pessimismo em todo o continente europeu e reduzir ainda mais a ajuda para o Zelensky. Caramba. Esse ponto que você trouxe de Polônia, eu vinha lendo recentemente exatamente essa linha de preocupação da Polônia, principalmente depois que a gente teve uma escalada no uso de armamento dos dois lados, Ucrânia fazendo uso de armamento dos Estados Unidos, a Rússia fazendo uso do armamento com capacidade nuclear, não tinha efetivamente nada nuclear, mas ele tem capacidade. E aí a pergunta que eu te faço é, Polônia seria um próximo alvo dado que Rússia conseguisse êxito em Ucrânia? Ou você acha que fica ali na Ucrânia? Até porque, vamos lá, não está sendo um passeio no bosque para a Rússia, né? Está durando muito mais do que o Putin achou que ia durar. É difícil ter as informações assim, mas quando você pega fontes da inteligência ocidental, o Putin achava que em questão de no máximo um mês, dois meses, já ia vencer o conflito. A gente tem hoje uma Ucrânia que resistiu bravamente, claro, a Rússia é muito mais poderosa, já conseguiu dominar cerca de 20% do território ucraniano, mas de fato a Rússia não está toda essa maravilha mesmo, inclusive com desvalorização bem forte do rublo, a dívida da Rússia vem aumentando bastante. Então sim, a Rússia achava que fosse ser um pouco mais fácil. Até porque a gente teve um exemplo parecido em 2008. Muito similar à causa, né? A Georgia estava preentemente, a gente estava se alinhando um pouco mais com o Ocidente, querendo entrar para a União Europeia, entrar para a OTAN, e a Rússia falou que os russos que vinham na Georgia estavam correndo perigo. Aí a Rússia foi lá, invadiu a Becásia, Ossétia do Sul, e o Ocidente não demonstrou grande reação. Em 2014, a Rússia fez uma coisa muito parecida na Ucrânia, que foi a questão da Crimeia, né? Invadiu a Crimeia e tal. O Ocidente não esboçou grande reação. Então acho que o Putin achava que dessa vez o Ocidente também não ia reagir a essa ofensiva. Só que o Ocidente reagiu, os ucranianos inclusive reagiram, né? Você pega, por exemplo, tem uma fase que é simbólica ali. Bem no comecinho do conflito, quando achava-se que a Rússia ia dar um passeio na Ucrânia, os Estados Unidos falaram assim, Zelensky, vocês querem algum tipo de asilo, quer algum tipo de abrigo aí? Falou assim, não preciso de carona, eu preciso de armas. E aí isso reforça, né? Claro, o nacionalismo do exército ucraniano, da população ucraniana, e fez com que a Ucrânia resistisse bastante, né? No caso da Polônia, eu não acho que a Rússia vai invadir a Polônia no futuro, mas também, de novo, é muito difícil trabalhar com isso, porque a Polônia, diferente da Ucrânia, faz parte da OTAN. E a OTAN é uma aliança militar que prevê que caso algum país de fora do bloco atinja esse país de fora do bloco de maneira proposital, ou seja, um ataque verítico mesmo, tem um artigo da Constituição da OTAN, que é o artigo 5º, que ele obriga todos os países a defender aquele país que foi atacado. Ou seja, redumindo, se a Polônia for atacada, a Polônia pode convocar o exército americano para lutar em favor da Polônia. Ou seja, muito possivelmente a Rússia não compraria essa guerra com a Polônia por conta de uma possível retaliação dos Estados Unidos. Legal. Esse era o ponto que eu queria trazer para a discussão, porque, obviamente, né? Polônia sendo membro da OTAN, então, Rússia fazendo essa incursão bélica no terreno polonês, aí a gente poderia, sim, efetivamente ter um gatilho para uma guerra mundial, em escala mundial, simplesmente por conta desse artigo, porque a Polônia fatalmente iria fazer uso do... Pessoal, vem me ajudar aqui, porque sozinho eu não vou resolver e vocês têm que me ajudar. Isso mesmo. E, inclusive, essa foi até uma consequência negativa para a guerra para o Putin, né? A OTAN era uma organização, porque, se a gente pegar todo o histórico conflito internacional, pós-década de 90, quando acaba a Guerra Fria, você não tem mais a Rússia vista como uma inimiga. Era um contexto de uma Rússia muito frágil economicamente, se aproximando ali dos países ocidentais, negociação de gás natural com a Alemanha, era um período de aproximação, né? E aí os países europeus, eles meio que foram abandonando também essa ideia de necessidade de militarização, de gastos militares. Pós-década de 90, os países da OTAN, porque existe um princípio básico ali, todos os países têm que gastar pelo menos 2% do seu PIB em defesa para fazer parte da OTAN. Só que, sem o inimigo externo, Rússia e tal, esses países começaram a gastar cada vez menos. Dos 32 países que fazem parte da OTAN, antes da Guerra Rússia e Ucrânia, você tinha a questão de 8, 9, que gastavam 2% do PIB. O resto tudo gastava menos, porque vou dar preferência em gastar em saúde, educação, transporte, moradia, aspectos do welfare state, porque faz muito mais sentido do que gastar com âmbito militar. Eu lembro que o Macron, eu lembro se foi em 2019 ou 2020, ele chegou a falar que a OTAN era uma organização em morte cerebral. Por quê? Ninguém vê mais sentido em ficar gastando tanto com a OTAN assim. Com a Guerra Rússia e Ucrânia, os países perceberam que o hard power, que a gente chama em geopolítico, ou seja, essa parte militar, também é uma parte importante da influência geopolítica internacional. Hoje os países voltaram a se armar. Os britânicos estão gastando mais, os alemães estão gastando mais, porque a Europa é uma potência bélica do ponto de vista tecnológico, com armamento sofisticado e tal, mas em inventário, em capacidade, eles são muito ruins. Dependem muito da ajuda dos Estados Unidos. Hoje eles estão voltando a querer se armar, voltando a querer ficar mais poderosos. Excelente.